Oi, eu sou o Xamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aí no canal clicando no botão vermelho que tá aí abaixo e também ative o sininho, porque assim, quando eu postar um vídeo novo, o YouTube vai lá e te notifica. Talvez ele não envie a notificação, então me siga nas minhas redes sociais, que são essas que estão aparecendo aqui na tela, porque lá eu sempre aviso quando sai um vídeo novo. Então mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá e você pode vir aqui consumir um conteúdo de qualidade. Se você quiser e puder, se torne membro, porque além de ajudar o canal, você também tem alguns benefícios exclusivos e ajuda demais aqui no crescimento. Hoje eu vou contar pra vocês tudo o que eu sei sobre o caso da Nevada Tan, por mim conhecido como Nevada Sangreta. A menina que assassinou uma colega de classe e foi assistir a aula como se nada tivesse acontecido. Natsumi Tissuji nasceu no dia 21 de novembro de 1992 em Sasebo, Nagasaki, Japão. A Natsumi era considerada uma menina acima da média, tanto que o seu QI era de 140. E o normal pra crianças da idade dela, ali em torno de 11, 12 anos, é que o QI seja entre 80 e 90. Então ela era acima da média. Ela gostava muito de basquete, de filmes e principalmente de ficar na internet. A Natsumi tinha uma amizade muito sólida com uma menina chamada Satomi Mitarai. As duas eram inseparáveis, elas faziam praticamente tudo juntas. Elas estudavam na mesma escola, que era a escola elementar Okubo. A Natsumi parecia uma menina perfeita. Mas se ela fosse perfeita, eu não estaria fazendo esse vídeo, não é mesmo? Mesmo ela dando essa impressão de que ela era uma garota perfeita, ela tinha uns gostos peculiares pra crianças da idade dela. Ela gostava muito de filmes violentos, filmes de terror, e ela até mesmo mantinha uma página de terror que fazia muito sucesso na época. Onde ela compartilhava suas histórias e os seus desenhos sangrentos. Gostar de filmes violentos e de terror, tudo bem, mas não era nada que fosse adequado pra idade dela. Ela também gostava de Animesmas18, que eu não posso falar o nome aqui, senão o YouTube vai dar uma cortada aí. Mas, Animesmas18. A Natsumi, ela passou a sofrer bullying na escola, muito provavelmente por causa desses gostos dela. E até mesmo a sua amiga, inseparável, Satomi, começou a praticar bullying com ela, chamando ela de gorda. Isso tanto em redes sociais, quanto presencialmente. Então, ali já começou uma briga entre as duas pra ver quem era a mais popular. Coisa de criança mesmo, coisa de adolescente idiota também, tá? Tem uns adolescentes idiotas aí que ficam disputando popularidade pra ver que... Ah, eu sou mais popular do que você. Coisa de gente idiota. A Natsumi, ela tava sofrendo o bullying ali, tanto o cyberbullying quanto na escola mesmo. E ela gostava muito de jogar o basquete dela, como eu falei aqui, que ela gostava muito de basquete. Então, nessa mesma época, quando ela tava passando por tudo isso, sua mãe tirou ela do basquete pra que ela focasse mais ainda nos seus estudos. Então, o momento de lazer dela foi tirado. Ao invés dela ter uma melhora na escola, o que aconteceu foi o contrário. Ela começou a piorar bastante. Porque, além de ela estar sofrendo o bullying, ela também não tinha ali o seu momento de diversão. Então, a cabeça dela não tava muito boa e seu rendimento foi caindo cada vez mais. Com essa queda de rendimentos na escola, ela também passou a ter alguns comportamentos que eram inadequados e bastante violentos. Ela chegou até a ameaçar uma colega de classe com um estilete. Então, ela já tava ali, já pronta pra explodir. E essa explosão, infelizmente, veio. No dia 1º de junho de 2004, a Natsumi foi pra escola como se fosse mais um dia normal. Então, chegando na escola, ela chamou a Satomi pra conversar em uma sala vazia. Chegando lá, ela disse que queria fazer um joguinho com a Satomi. Então, sem dizer mais nada, ela vendou a sua amiga. Então, meus queridos, após fazer isso, a Natsumi, ela degolou a sua amiga com seu estilete e fez vários cortes no braço dela. Então, após fazer isso, ela simplesmente saiu como se nada tivesse acontecido e se dirigiu até a sua sala de aula. Então, durante esse trajeto dela até a sala de aula, alguns alunos viram a situação que ela tava. Onde ela tava toda ensanguentada, com seu estilete no bolso. Então, eles começaram a tirar várias fotos dela. E o casaco que ela tava usando era um casaco da Nevada, né? Eu acho que era a Universidade de Nevada. Então, ela tava ali com o casaco escrito Nevada e ela tava toda ensanguentada. É até por isso que eu conheço esse caso como o caso da Nevada Sangrenta. Então, as fotos que foram tiradas foram apreendidas pela polícia. Mas, depois de um tempo, essas fotos circularam no mundo. E, como eu disse, graças à escrita que tava em seu casaco, ela passou a ser chamada de Nevada Tan ou Nevada Sangrenta. Porque, como ela era muito jovem na época, o seu nome não pôde ser divulgado. Então, após ela fazer ali seu trajeto até a sala de aula e chegar na sala de aula, o seu professor se assustou com aquela situação que ela tava. E logo acionou a polícia. Pouco tempo depois, a Satomi foi encontrada, ensanguentada e já sem vida. Não podia mais fazer nada porque a Satomi já tava morta. Quando a polícia interrogou a Natsumi, ela disse Fiz uma coisa errada, certo? Sinto muito. Sinto muito. Após isso, ela foi detida e no dia 15 de setembro de 2004, ela foi enviada a um reformatório. Após estar lá no reformatório, a sua pena foi aumentando várias e várias vezes. Então, sempre que chegava perto de acabar a sua pena, a pena dela aumentava. E quando ela completou 20 anos, em 2013, ela saiu do reformatório. A coisa mais peculiar envolvendo esse caso é que quem teve as homenagens, ao invés de ser a Satomi, que foi assassinada, foi a Nevada. A Nevada, ela teve um fã-clube pra ela após tudo que ela fez. Ela recebia várias homenagens, então ela virou praticamente uma celebridade. Os jovens faziam cosplay da Nevada. Retratos lá, encenando a parte lá onde ela tava na escada, né? Que tiraram a foto dela, onde ela tava toda ensanguentada. Também tinham desenhos dessa cena. Então, ela recebeu a homenagem de todos os tipos. Algumas bandas chegaram a criar álbuns inteiros de música baseado na Nevada, em homenagem a ela. Teve até uma banda alemã que começou a ser chamada de Nevada Tan, em 2007. Só pra você ter uma ideia das proporções que isso aqui tomou, a loja online que era responsável por vender os moletões da Universidade de Nevada, ela recebeu tantos pedidos que esgotou o que tinha lá e eles removeram temporariamente, porque era muita gente comprando. Vários debates foram criados acerca de como poderia ter sido tratado essa situação. Foi discutido a redução da maioridade penal pra 14 anos também no Japão. E também eles debateram sobre como que os pais da Natsumi, eles não prestaram atenção que ela tava perdendo rendimento na escola, o comportamento dela tava cada vez mais agressivo. Então como que eles não levaram isso em consideração, sabe? Hoje em dia não se tem muitas informações sobre a Natsumi. O que eu fiquei sabendo, mas também não é de uma fonte muito confiável, é que a Natsumi hoje em dia é uma mulher casada e ela tem dois filhos. Mas isso não é certeza até porque o que acontece com ela hoje em dia é praticamente incerto, sabe? Não se tem muitas informações. O que se sabe é que ela está solta. Ela tá livre lá no Japão, ela já cumpriu de acordo com a lei o que ela tinha que cumprir. Esse foi o caso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha pra algum amigo e vamos lá tentar bater os 10 mil inscritos até o final do ano, que eu sei que é possível e eu conto com vocês pra isso. Então vamos bater os 10 mil inscritos até o final do ano pra gente fazer uma semana de casos aqui, de segunda a sexta só casos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho